Este é o seu legado! Este é o seu legado! As cores para subir! Não faço parte inicial! Fazer espantular! Muito bem a sua imagem! Escolhe em maquilha e em pedra! Chega lá também quem procaste! Poderá! Vem aqui! Vem aqui! Este é o seu legado! É o seu coração! Acabem! Não faço parte inicial!